A CIDADE NO BRASIL 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 Deixa tudo de fitas porque aqui tu não tens chance Segunda que aceito terça encostei-te Quarta é bofia que te prende Quinta que se afoda quem se ofende Sexta para onde é que tu vais Sábado à noite cais no cais E domingo pomos de parto estão a mais